Histórias de Nossa Senhora Santa Teresa d'Ávila Após a morte de sua mãe, Santa Teresa d'Ávila lançou-se filialmente nos braços de Maria. Na minha desolação, escreve ela, ia ajoelhar-me aos pés de uma imagem de Nossa Senhora e com muitas lágrimas eu lhe pedia para tornar-se minha mãe. Esta oração feita com a simplicidade de uma criança foi ouvida e desde este momento nunca mais pedia alguma coisa à Santíssima Virgem sem obtê-la. Santa Teresa colocara mais tarde sob a proteção de Maria os conventos e todas as numerosas obras que fundara e reorganizara. Um dia, conta seu historiador, no fim do ofício da noite, a Santíssima Virgem apareceu a Teresa. Ela lançou um olhar sobre todas as religiosas reunidas no coro. Em seguida, desdobrando seu manto branco de que estava vestida, estendeu-o sobre as suas cabeças, em sinal de proteção. Pela devoção a Maria, atrairamos sobre nossos parentes, nossos amigos e nossa eternidade as bênçãos de nossa Mãe e Protetora Celeste. JB Board